Eu lembro de cada roda e de toda a dor que causou Esteja certa que seu tempo nessa sala acabou Você me provocou, o seu love aumentou Eu vim julgar os seus pecados, o monstro que se tornou Você não vai me intimidar com essa faca na mão Eu vou te fazer pagar pelo que fez ao meu irmão Sua alma fria e vazia, mas Frisk responde então Será que vocês humanos não possuem compaixão? Esperança descrubida, piedade e esquecida Lembre-se, somos humanas nessa roda genocida Foi você quem me provou, ninguém merece piedade Nem muitos como você, nem mesmo a humanidade Então queime no inferno junto com sua crueldade Mas eu vou te dar trabalho nessa luta e você sabe Você não tem nenhum perdão, sua vida acaba aqui Mas saiba uma luta comigo, te dará um tempo ruim Mesmo se você voltar, estar aqui pra te pedir Nunca vai ganhar esse jogo, pois isso termina aqui Sua sala vai esfriar, no inferno vai queimar No último corredor sua vida vai acabar Primeiro me assiste se puder, time você não vai passar Assassina de novo, irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, sua roda termina aqui Sou o seu ponto final, humana você vai cair A vingança me consome, quem será eu a te matar? Todo o mal desse jogo é visível no seu olhar Mas não importa o que eu diga, você não para de atacar Acho que a ficha caiu, você nunca quis nos roubar Você escolheu esse caminho e não pode mais voltar Você matou o meu irmão, eu nunca vou te perdoar Meus ossos perfurarão esse seu coração vazio E era isso que queria frisque, você conseguiu Nossa raça é uma vergonha Especialmente você Eles te mostraram amor Mas você não quis ver Você pode até me acertar, mas saiba que Está sem sorte como você, sou humano E eu volto após a morte Cairemos nessa sala até uma das luz cair A minha determinação, o que me fará persistir? Com tudo o que você fez com o meu mundo e meu irmão Sua raça assassina, não terá o meu perdão Será julgada e hoje sua vida acaba aqui Mas saiba uma luta comigo, te dará um tempo ruim Se você voltar, vou estar aqui pra te impedir Nunca vai ganhar esse jogo, pois isso termina aqui Essa sala vai esfriar, o inferno vai quitar No último corredor, sua vida vai acabar Só me acerte se puder, que me você não vai passar Assassina de irmãos, eu irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, sua roda termina aqui Sou o seu outro final, uma hora você vai cair Não me acerte se puder, que me você não vai passar Assassina de irmãos, eu irei te fazer pagar Acabarei com o seu jogo, sua roda termina aqui Sou o seu outro final, uma hora você vai cair Uma hora você vai cair A 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 hora você vai cair